Música MECIE, MECIE, família, daqui foi o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado. Igreja Católica atira-se mais uma vez contra João Lourenço, dizendo que o mesmo revelou grande insensibilidade ao relativizar fome no país. Analistas consideram que a última das três intervenções públicas do João Lourenço é um verdadeiro desastre. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MECV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniqueira, família. Segundo escreveu aqui o site, né? E a Angola 24 horas, é isto mesmo. Igreja Católica atira-se mais uma vez contra o presidente da República de nome João Lourenço, né? Ao dizer que o mesmo revelou grande insensibilidade ao relativizar a fome no país. João Lourenço vive num mundo de história, estás a ver? Ele só vive dentro do carro e dentro da casa dele, tá entendendo? É basicamente isso. Mas antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, patriotas, por favor, vão registrar-se. Você que não tem registro eleitoral, vá se registrar. Você que o teu caducou, já vá atualizar. É muito importante, ok, família? Porque só assim poderemos mudar a situação que se vive hoje no país. Poderemos votar em Alberto Costa Júnior. Por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos, é o nome que nós conhecemos e é o presidente que nós queremos para governar esse país. Tá entendendo? Por isso pedimos, vá atualizar o seu registro eleitoral. Você que não tem, vá se registrar. Vá obter o seu registro eleitoral. É fácil, família. Ok, família? Então, sem mais bilhões, sem mais longas, vocês que querem ter contato com o Jota Privado, é só ir na descrição do vídeo. Tem lá o primeiro link na descrição, e-mail o Instagram. Me segue. Vocês que querem anunciar, denunciar, fechar a parceria com o nosso canal, também são na descrição do vídeo. Tem os contatos para isso e o link para a doação. Então, sem mais bilhões, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, né? E, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. A Comissão de Justiça e Paz da Conferência Episcopal da Igreja de Angola, São Tomé, Angola e São Tomé, na verdade, SEAST, criticou o presidente João Lourenço por relativizar a fome, considerando que João Lourenço revelou a grande desinabilidade e desrespeito às vítimas da fome. Fonte, Angola 24 horas. Vamos ouvir aqui a matéria completa. Ok, vamos seguir. Para o secretário da Comissão de Justiça e Paz da SIAST, Celestino Palanga, o presidente angolano foi infeliz ao afirmar no seu discurso que a fome é relativa, recordando que João Lourenço já dissera em um órgão português que não existia fome em Angola. Poucos dias depois conseguimos mostrar ao presidente que havia sim fome em Angola. Vimos a quantidade de gado bovino, algumas vítimas de fome e fecha-se aquela mega campanha e o presidente teve que se deslocar para ver a situação e louco. Se não existia fome em Angola naquela altura porque é que se mobilizou fundos, meios para acudir aquelas populações? questionou Celestino Palanga. O presidente angolano, João Lourenço, no papel de presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA, fez, no sábado, várias críticas, aos seus adversários políticos que de manhã à noite só cantam a música da fome, afirmando que a fome é sempre relativa. Talvez por conveniência própria, talvez por conveniência política convenha repetir incessantemente a palavra fome, mas eu diria que o grande problema de Angola, se quisermos ser mais precisos, é o pouco poder de compra dos nossos cidadãos resultante dos altos índices de desemprego, afirmou, que atribuiu a um conjunto de fatores, mas sobretudo à Covid-19. Portanto esses cidadãos que, lamentavelmente se encontram nesta situação de desemprego ou semi-empregados não têm poder de compra para garantir o sustento das suas famílias, mas, de resto a produção agrícola, pecuária e piscatória tem subido todos os dias para os olhos de quem quer ver e é minimamente honesto, sublinhou Lourenço, acrescentando que é uma responsabilidade que tem sido passada ao setor empresarial privado. João Lourenço, reeleito presidente do MPLA, no poder desde 1975, falava no estádio 11 de novembro, em Luanda, durante um ato de massas alusivo ao 8º Congresso Ordinário do seu partido. A seca e a fome assolam milhares de angolanos no sul do país que em busca de subsistência estão a emigrar para os países vizinhos e outros socorrem-se de frutos silvestres para sobreviver como relatam distintas autoridades locais e membros da sociedade civil. Segundo Celestino Opalanga, também sacerdote católico, que falava hoje à rádio Equiposia, emissora católica de Angola, a afirmação infeliz de João Lourenço de que a fome era relativa revela uma grande insensibilidade, um grande cinismo, e uma autêntica falta de respeito pelas vidas humanas. Toda a vida é importante, milhares de angolanos estão a passar fome e não é preciso sair da capital do país, Nós que andamos nesses becos e guetos, nós que estamos na comunidade sabemos o quanto as pessoas têm que lutar pela sobrevivência, referiu o padre. O secretário da Comissão de Justiça e Paz da SIASTA afirma que o grito de pessoas por causa da fome é sentido todos os santos dias e certamente o Presidente da República não tem esta oportunidade de ouvir o grito dos pobres, das crianças. Quantas crianças sofrem de malnutrição e muitas agudas, morrem todos os dias pessoas nos gambos devido à fome, e de facto pessoas têm fome, vamos à Benguela e vemos pessoas a comerem gafanhotos, frutos silvestres, e isto não é fome, questionou. Senhor Presidente, tenha mais respeito pela vida humana, As vidas destes irmãos nossos são tão sagradas quanto a vida do Senhor Presidente, atirou Celestino Palanga. Os bispos católicos da SIASTA defenderam, em outubro passado, a declaração de estado de emergência no sul de Angola, devido à seca e fome provocada pela longa estiagem, pedindo às autoridades humildade e para não, confundirem a fome com a questão política. Uma comissão multissetorial para acudir às populações afetadas pela seca e fome no sul de Angola foi criada pelo presidente angolano, quando decorrem igualmente a construção de infraestruturas locais visando levar água às populações. Agora, ainda o Angola 24 horas também diz aqui que analista considera as últimas três intervenções do presidente João Lourenço um verdadeiro desastre. O analista político e jornalista Graça Campo, que considera um verdadeiro desastre os discursos recentes do presidente João Lourenço, é ainda de opinião que, em termos de comunicacionais, o titular do Poder Executivo em Angola teve e teria uma semana de cão. Fonte Angola 24 horas. Também vamos lá ouvir aqui a matéria completa. O Sousa Jamba tocou na ferida, ao que consta, sim, porque neste país as coisas continuam a ser feitas sob muita opacidade. O governo assinou um contrato de assessoria com a portuguesa Cunha e Vaz, conforme Graça. Dado o seu objeto social, segundo analisa, depreende-se que a Cunha e Vaz está em Angola para melhorar a comunicação do governo com a sociedade, uma das principais pechas do presidente João Lourenço. Mas, observa, por alguma razão qualquer que escapa à própria razão, a presença dos assessores portugueses em Angola coincide com uma crescente degradação da qualidade do discurso do presidente João Lourenço, adicionando que as últimas três intervenções públicas de João Lourenço foram verdadeiros desastres. Para o jornalista, nos tempos da boa e respeitada disciplina, à esta hora ainda estariam a mufar numa qualquer cadeia, depois de devidamente azuzidos, Os autores do discurso em que o presidente dá uma imagem pouco dignificante à mulher filiada no MPLA neste particular, Graça Campos defendeu que a afirmação de que quem se meter com o MPLA tem de passar primeiro por cima das mulheres, deveria valer ao autor do texto Valentes Açoitas. Depois, quem esteve, no congresso do MPLA diz que a moção de estratégia de João Lourenço, lida pelo próprio, foi um martírio, não apenas pelo seu vazio de ideias mas, sobretudo, pelo tempo de leitura que consumiu, lembrou. Referiu igualmente que, um relato apócrifo que está a circular nas redes sociais, mas que é de alguém que esteve lá dentro, afirma que a moção de estratégia do líder foi uma seca, pois J.L.O. não sabe apresentar um documento que até estava a ser distribuído, e fez um exercício de leitura de mais de duas horas. Leitura, em tom monocórdio, cene a ênfase, que serviu para embalar muitos que foram cochilando e outros, conversando, fazendo comentários, gozando em tom baixo. No acto de militantes, realizando no estádio 11 de novembro, sublinha o analista, João Lourenço voltou a registar momentos, muito baixos, sendo que, as referências à fome, que considerou relativa, foram tomadas pela generalidade dos angolanos, como um escárnio aos concidadãos que morrem ou fogem do país em virtude da falta de alimentação. Para terminar o dia em glória, refere, muitos observadores tomaram como forçadas e aivadas de inveja as referências de João Lourenço ao presidente emérito do MPLA, José Eduardo dos Santos. Sempre apresentado pelo próprio MPLA como exclusivo arquiteto da paz, reeleçou, no dia 11 de dezembro desmontou, finalmente, o embuste, ao revelar publicamente que sem o apoio do MPLA, José Eduardo dos Santos não teria ido a lado algum na pacificação do país. No fundo, nada que já não soubéssemos. João Lourenço reescreveu a história do país, afinal, a conquista da paz não foi fruto de esforço de todos os angolanos, os angolanos devem a paz primeiro ao MPLA e, depois, ao seu emérito líder, disse Graça, baseando-se nas palavras de João Lourenço, segundo as quais, o MPLA é ainda o partido que está por detrás da paz em Angola. Mas tinha que haver um líder. E esse líder suportava-se, apoiava-se, na força de um partido político, na força do MPLA para o analista político, com essa, revisão da história, lá se foram os direitos de exclusividade que o próprio MPLA antes atribuiu a José Eduardo dos Santos. Em suma, por junto e atacado, dir-se-ia que em termos comunicacionais o presidente João Lourenço teve uma semana de cão. O que nos remete, novamente, para a serventia dos assessores da Cunha e Vaz, certamente contratados a peso de ouro, rematou-se. E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, sabem fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem-se, porque isso é uma notícia. Vocês não sabem, é tão saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de NETA, família de logo continua, os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia, estão na descrição do nosso vídeo, que é essa opinião que é muito importante. até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. MS TV, a TV que chega até você, a TV aqui no Abajur, lá você é marinha.